Salve, meus amigos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Gomes, esse é o canal Pronto Falei, chegando com mais um vídeo pra vocês, claro, trazendo as notícias do mundo rodoviário de passageiros. Mais uma vez, vamos abordar o tema Viação Novo Horizonte. Sim, meus amigos, tinha parado um pouco, mas voltou de novo. Muitos acidentes, muitos incidentes acontecendo na empresa de Vitória da Conquista. Uma empresa tradicional, uma empresa popular que todos conhecem, mas que infelizmente prossegue, parece que protegida pelas autoridades. As autoridades parecem que estão querendo um grande acidente com muitas vítimas para tomarem providências contra a Novo Horizonte. A sensação que eu tenho é que as autoridades não querem fazer nada, por quê? Vamos proteger os empregos que estão ali na empresa. Ok, protegem os empregos, mas colocam os passageiros em risco. O que acontece com a ANTT? O que acontece com a Agerba? Dois órgãos que são reguladores, um do transporte a nível federal e o outro a nível estadual. Ninguém faz absolutamente nada. Praticamente é impossível uma semana ou até mesmo algum dia sequer, sem acontecer algum acidente ou incidente que a Novo Horizonte não está envolvida na Bahia. Já há inclusive boatos em Salvador, em Vitória da Conquista, que a empresa está sendo vendida e que o grupo brasileiro é o maior interessado e deve fechar essa compra. Mas ainda não tem nada oficial. São apenas boatos que estão sendo cogitados lá na Bahia. Eu estou aqui neste momento na Lapa Capital, um portal de notícias lá da Bahia que traz mais uma vez esse incidente acontecendo na Novo Horizonte. E não foi um não, foi dois praticamente idênticos. Trouxe também material enviado por funcionário da própria Novo Horizonte. Ninguém aguenta mais. Os ônibus já saem da garagem com problemas. Logo após a vinheta, eu volto trazendo mais informações para vocês. Solta a vinheta! Meu amigo, minha amiga, eu digo a verdade. É Deus que tem protegido os passageiros que viajam pela Novo Horizonte. Começou tudo de novo. Tinha parado um pouco, mas voltou a acontecer de novo. Um acidente envolvendo, mais uma vez, um ônibus da aviação Novo Horizonte aconteceu na terça-feira, dia 11, despertando preocupações sobre a repetição desse tipo de incidente. Com sinais evidentes de falta de manutenção, o veículo apresentou problemas nos freios, ressaltando na perda do controle por parte do motorista. O ônibus só foi capaz de parar após colidir com a calçada de um estabelecimento na Rua Misericórdia, trajeto para a Seasa, em vitória da conquista na Bahia. O incidente ressalta as preocupações contínuas com a segurança no transporte coletivo. Em particular, com a frequência de acidentes envolvendo veículos da aviação Novo Horizonte e a necessidade urgente de um regime de manutenção rigorosa e regular na empresa. Vocês viram aí imagens desses acidentes? Vídeo desse acidente lá na Bahia? É algo assim que eu, sinceramente, não sei mais o que falar. Não sei mais. Nós denunciamos aqui todo santo dia, toda hora. Nós, aqui na plataforma YouTube, não só eu, mas outras pessoas também, denuncia sempre o que está acontecendo na Novo Horizonte. Mas não tem jeito. Parece que a ANTT faz vistas grossas, parece que a Gerba faz vistas grossas, porque, olha, a situação é caótica. Mas o bom é que parece que isso aí está perto do fim. Porque o grupo brasileiro, lá de Vitória da Conquista, uma empresa séria, que inclusive está aí com a mega renovação de frota, parece que nos bastidores tem interesse em adquirir a empresa. E os donos da Novo Horizonte parecem que querem vender. Se tudo dê certo, daqui a alguns meses, a empresa Novo Horizonte passa a pertencer ao grupo brasileiro. Estamos acompanhando, checando, para ver se procede a informação. Se a informação proceder, quem vai ganhar muito são as pessoas que viajam pela companhia, em especial os baianos, que não aguentam mais. Sem dúvida alguma, é a pior empresa de transporte rodoviário do estado da Bahia. Isso se a gente não o considerar como uma das piores do Brasil. Gente, é surreal. É algo inacreditável o que acontece nessa companhia e ninguém faz absolutamente nada. Mas como tudo no Brasil funciona dessa forma, primeiro deixa acontecer. Depois do acontecido, é que vão tomar providências cabíveis. Prova disso são os acidentes aéreos que aconteceram no Brasil. Só tomaram providência depois que aconteceram. E agora? O que estão esperando para tomar providências contra uma empresa como a Novo Horizonte? Por hoje é só. Meu muito obrigado a todos. Muita paz, muita luz. A gente se vê por aqui. Tchau, pessoal. Dei uma paradinha aqui para saber se você já está participando da nossa rifa em prol da Mel. Não sabe quem é a Mel? É essa cachorrinha aqui, pessoal, que eu resgatei das ruas e agora precisa fazer uma cirurgia com urgência. A Mel pode ficar com paralisia facial se não fazer esta cirurgia. E nós do canal Pronto Falei e fique sabendo, estamos sorteando três aparelhos de celulares. É, é lá dois, hein? Aumentamos para três aparelhos. Olha, o primeiro é este aqui, o S21 5G. Este celular é topzera das galáxias. 512 gigabytes de memória. Olha, este talvez seja um dos melhores telefones já lançados nos últimos anos. É o S21 já com a tecnologia 5G. Tem também, pessoal, o Motorola G62. Este aqui, ó, novinho em folha. Todos os aparelhos novíssimos. Nunca utilizei. Ganhei de presente, mas nunca utilizei. Então estamos sorteando estes aparelhos na rifa, ok? Este aqui é o Motorola G62, também 5G. E agora estamos incluindo na rifa o iPhone. O sonho de consumo de muita gente, hein? Muita gente sonha em ter um iPhone. Está aqui, pessoal, iPhone novinho que eu ganhei de presente e nunca utilizei. Luciano, quanto que é esta rifa, pessoal? Um número, apenas um número. R$ 5,00. Três números, você paga apenas R$ 10,00. Ainda temos números disponíveis. Quer ajudar, Mel? Entre em contato neste WhatsApp aqui, ó, para você comprar a sua rifa. E para comprar, basta fazer o Pix e mandar o comprovante no WhatsApp. Boa sorte!